Gabriel Jesus abriu as portas da sua casa Eu começo a livrar de tudo que eu já passei Só que Jesus não é mais um menino Desde a Copa de 2018 eu aprendi bastante Brilhando na Inglaterra, o atacante usou as marcas do passado para crescer A crítica também não vai fazer eu ser o pior no mundo E seguir na busca pelos maiores sonhos da vida A Copa do Mundo, né? Como eu tinha nos livros A Libertadores pelo Verdão também Sabe quem mora aqui? Uma lenda do futebol brasileiro deitando na Inglaterra Gabriel Jesus Bom, você tá? Tudo bom? Tem que tirar o tênis aqui? Tá de boa Esse lustre aqui que lindo O dono da casa colocou Esses quadros aqui são loucos também São teus? É da casa já? Esse aqui é você pequenininho Esse sou eu, esse quadro foi da Copa Na Copa quando a gente chegou lá em cada quarto tinha um quadro da pessoa E aí eu trouxe um, que eu machuquei, né? Pode ser a raiz que usou chinelo e meio Eu uso chinelo e meio e o que, né? Os caras ficam fulidos em vivo Esses dois são legais Embora os outros, melhor nem mostrar Ah, vamos agora com o outro, cara E a cabeça deve ficar muito louca quando acontece uma lesão numa Copa Não só meu, como de todos Até mesmo quem já conquistou, acho que quer conquistar mais Que deve ser maravilhoso Infelizmente não aconteceu Ainda, vai dar nóis Eu torço muito pra você meter o gol numa final de Copa Amém, mano O dono da casa fez essa parada Sabe quem é essa daqui? Não É a rainha ou a princesa Daqui da Inglaterra Os caras meteu cheio de tatuagem Rebatendo elogio, crítica Ou ficar também na rede social Já fiquei, não vou mentir Vou ficar lá E o cara se ficar, fica doido E desde a Copa de 2018 eu aprendi bastante, assim Na minha vida E hoje eu tô totalmente outra pessoa E você tem a tacinha da Copa do Mundo aqui, hein? É, isso daí também A gente ganhou lá O Tite deu essa pra gente O Tite, ele deu antes da Copa, sim? Antes da Copa Ele deu pra todo mundo Quando a gente ganhou É que é Marilyn Monroe esse daqui, né? Ah, eu não sei não Nessa aqui não? Aldrin, é bonequinha de luxo É, algo assim, não sei não É o mascote, né? É, é Como que tá sendo pra você jogar no Arsenal agora? Top, mano, top É um gigante Meio que adormeceu no tempo E, tipo, tá voltando Não tinha tanta noção antes de chegar no clube Eu sou apaixonado pelo Arsenal agora E esses troféus que você tem aqui? Aqui, né? A prêmia que a gente ganhou lá no City Aí são quatro Mas tem dois lá no Brasil Como que na Inglaterra o povo ouviu Você sair do City pro Arsenal? Desde que eu saí do City Eu joguei duas vezes contra eles Eu entrei no campo, assim, pra aquecer O pessoal aplaudiu Não tem essa parada que teria no Brasil, sabe? Só que também depende muito do perfil do jogador O que o jogador, tipo, fez durante a passagem pelo clube E o pós Não, é a Rainha Elizabeth Que faleceu Eu acho que é ela Eu acho O que tem inglês é bom Eu já percebi Você fala Elizabeth Você tem o seu tag? Espera um pouquinho, né? Hello, how are you? I'm fine, Daniel I'm so fine Easy Olha aí, tá vendo? O vocabulário, assim, do dia a dia é fácil, né? E futebol também A pronúncia da minha filha Que da hora Aqui pra baixo é a área também da diversão Hoje em dia é mais da minha filha Que ela fala... Pichina A internet te machucou muito já? Eu acho que a internet só te machuca quando você procura, né, mano? Na época da Copa de 2018, assim, eu sofri com bastante, tipo, comentários, assim, que eu procurava ver, sabe? Eu vi, assim, que foi um divisor de águas pra mim, assim, na questão de, tipo, não ligar, tá ligado? Nunca deixei subir pra minha cabeça Como a crítica também não vai fazer eu ser o pior no mundo A meninazinha pra dar um treino Quando... Quando tá em casa Antes eu tinha o personal Hoje eu não tenho mais Por conta que hoje eu preciso mais de descanso do que de treino Que é a outra parada É a outra coisa que mudou No sítio eu precisava de um extra Agora no Arsenal eu preciso baixar um pouquinho de tratamento A maioria de Play of the Match Que eu já ganhei Tá tudo no Brasil Que eu já vou levando Aí aqui também tem uma sala que normalmente a gente assiste jogo Você vê muita coisa, tipo, do Brasil, assim, sei lá, novela, filme No YouTube eu vejo Minha esposa tem me ajudado bastante a buscar cada vez mais Deus Assistir já os 10 mandamentos É legal Jesus Agora a gente tá assistindo o Gênesis Aí fora isso eu fico vendo o Shark Tank É, da hora de investimento Eu vejo os teus também Mentira Da moral mesmo Do papi Papi com o Zalina também Gabriel Jesus nunca te visto aqui de perto não, meu Esse bagulho que você tem na tua casa Conquistar o troféu Só falta pra mim agora o troféu da Champions Aqui, né? Como clube É aqui, ó, imagina aqui, ó Tchaaau É, bagulho, né? É, bagulho Não aparece, né? Você vem aqui, ó Aí você abre e te entrega Futebol você costuma assistir do Brasil, você acompanha? Eu acompanho bastante Também tem uns meninos lá que corintianos no clube, os outros dois, Gabriel Que era sinuca, mas essa sinuca aqui é um pouquinho meio fake, né? Porque é fácil jogar Outra coisa também que minha mãe ficava doida comigo que eu vivia no boteco lá no Perí Jogando sinuca e batidinha Que nem teve agora o Palmeiras e o Corinthians Não, você não sabe o que eu fiz, pô Ficava vendo o resultado Noventa e pouco, dois a um Eu falei, ah, vou dormir, porque é que é tarde Falei, ah, vou dormir Ganhamos Cheguei lá já zoando os caras Toda vez a mesma coisa O Palmeiras ganhou do Corinthians Grandão Aí os caras não entenderam muito bem Aí eu fui ver dois a dois, mano Você gosta de morar aqui na Inglaterra? Tirando a maior parte ser fria Porém eu gosto até do frio Eu gosto, mano Olha, a piscina é fera também A piscina, minha filha não A piscina na água, ela não tem aquecedor Ai, credo Só que ela é gelada não Você pode andar na rua aqui no shopping normal assim? Normal, mano Você vai tirar uma foto ou outra, tipo, no shopping Mas você vai tranquilo Tipo assim, eu vou andando na rua não Tipo, 10, 15 minutos andando É bem diferente, assim O pessoal que às vezes perguntar O Brasil é perigoso Eu falo, mano, não é perigoso Mas você tem que saber aonde você vai Aqui também, aqui tem lugares perigosos Que eu não sei Se eu entrar em um lugar perigoso Eu não sei o que vai acontecer Isso daqui, o que que é? É cheirinho, né? Tua casa é cheirosa mesmo Olha, Gabriel É um cinema aqui Isso aqui é pra quê? Pra viajar o espaço? É uma máquina de oxigênio Você respira, na verdade Mais oxigênio pra recuperação Os clubes na Inglaterra atrasam salário? Não Não, assim Aqui é todo dia 28 E é tipo o Pix, assim Pum, caiu Caiu Glória E é tipo assim Às vezes cai tipo meia-noite, mano Do dia 27 pro 28 E dá pra ver, assim Como que você é um cara que se prepara Se cuida E mesmo assim Às vezes acontece coisas Que tá fora dos nossos controles Na copa Surgiu um surto lá de É bom falar, tá ligado? Porque Não sai As pessoas não sabem Mas surgiu um surto de De um vírus E eu fui Eu acho que o primeiro Fiquei com febre, mano Febre O Ney também ficou E todo dia a gente pedia chá Pro chá de gengibre Aí pegou já mais uns 5, 6 jogadores também Aí machuquei Nem lembro qual que foi o lance Que eu machuquei Só sei que quando eu fui substituído Meu joelho enxou Ficou muito gordo Aí na minha cabeça Já vixi Já comecei a pensar na temporada Nem pensava mais na copa Porque O joelho desse tamanho Vai pensar como Às vezes eu coloco ali Ó, cara, tô louco Fica certinho Fala aí Se não Ó, José Eu vou chorar na tua casa Aí eu tava estudando Eu tava estudando Hoje de manhã Você estuda o quê? Hoje eu tô estudando Parte de investimento Fundo Imóveis Eu sempre gostei, né De ver minhas paradas Cuidar das minhas paradas Aí tudo que eu ganhei Então também, meu Me mandaram Essa Copa América Foi louca também, né 2019, né No começo foi difícil Assim, né Pelo Neymar ter se machucado E tal Mas depois a gente Fechou o grupo E conquistamos O Brasil E pra ele também, né Vocês gostam do Neymar? Assim, no meio do futebol O Neymar é um cara Muito querido, meu Eu acho que esse negócio Da rede social Se cria muita rivalidade, né Até porque se fala muito mais Da vida dele fora do campo Quanto do que da vida dele no campo E resbala É o preço que a gente paga, né Esses troféus aqui são do quê? Aí é de Copa também Da Carabao Cup Aqui é da Community Shield também O que que você sente Pela foto Você pintando a rua? Pra mim é normal, tá ligado Porque eu vivi aquilo ali Você vai numa periferia E tal Você vai ver Bandeirinha Rua pintada Eu fiz tudo isso Como acharam aquela foto? Aí minha mãe começou, né Procurar, procurar E achou E nem é uma foto Tipo assim, fazendo pose É uma foto Natural Natural, tá ligado Que a gente não imaginou Aquela foto ali Foi em 2014 Tanto que em 2018 A rua O lugar que eu crescia Eu, tipo, ajudei pra fazer Pintar, tal Colocar bandeirinha Então, tipo assim Foi top, mano Pra mim Em 2022 também Nem precisaram ter feito Vaquinhos Meninos Ah, eu acho que eles fizeram Mas nem pegam a banana Isso daqui que diferente Isso daqui que diferente Isso daqui da Flog da Cup Do ano passado Pô, você já foi o melhor do jogo Várias vezes na carreira já Algum É que era difícil também No City, né Ser melhor do jogo Qual que você acha Que foi o momento mais legal Da tua carreira até hoje? Acho que me estreia, né Pelo futebol, assim Pelo Palmeiras Que eu fiquei um tempo Até estrear Foi quando aquele meme Do Osvaldo Saiu Gabriel É verdade Aí eu começo a lembrar De tudo que eu já passei Tudo que já vivi Pra chegar ali, tá ligado? Aí depois pra chegar aqui Pra chegar numa seleção Pra se manter numa seleção brasileira Onde que tem Diversos jogadores No meu caso Atacantes Top Chegar é difícil Se manter É mais, mano Meu primeiro jogo Contra o Real Madeira Lá no Bernabeu Aí eu fiz o gol E tal Eu, minha esposa E nossa filha Quando ela nasceu Eu vou falar Que lindas Posso falar Que lindas E eu não Eu sei Você tá bonito, meu Júlio, você tá bonito Acho que a pessoa vai amadurecendo Vai mudando O rosto da pessoa Você tá com um cara Mais de cara de homem, meu É porque também Eu tô com barba, né Se eu tirar a barba Aqui é que eu deixei Crescer um pouquinho Assim pra ficar Lula tua Mas não chega Mas a gente Também aqui, ó Mas eu vou tirar Eu vou tirar E só o bigodinho Deixa o bigodinho Não, eu só deixo o bigode E o cavanhaque Aí eu fico com o cara De novinho Diretamente da cama De Gabriel Jesus Na casa dele Steak.com A melhor casa de apósito do mundo Trouxe aqui a gente Pra Inglaterra Pra viver o surreal Use o cupom CATOLOX Pra você ter 200% de bônus A Steak é a que mais paga As melhores odds Patrocinador de juventude Everton UFC Gabigol Drake A maior do mundo É aqui Steak.com Muito obrigado por tudo Vai lá Usei Steak Você vai ganhar o dinheiro Calma aí Gabriel Jesus Tô voltando Qual foi o gol Que você mais gostou Da tua carreira Falar mais importante O meu primeiro A partir do momento Que eu fiz o primeiro O gol foi o momento Que eu comecei a despontar E saiu essa pressão Gol pro Cleiton Vai no fundo Cruzamento Gol Gabriel Jesus Gol do Palmeira Cresc Cresc É um Cresc Que eu jogo Às vezes com os meninos Fifi S é bom O Fifa dá uma raiva Dá Uma raiva O Fifa não sei por que eu ainda Jogo o Fifa Você joga com você O Fifa às vezes Ah eu jogo Eu jogo time e time Então tipo assim Depende da carta Eu coloco Eu tenho uma carta minha Que eu tô querendo agora De atacante De atacante Você tem vontade De jutar pro Palmeiras um dia? Tenho, tenho sim Mas tipo assim Se for pra voltar Voltar bem Sabe Não voltar Tipo pra pendurar as chuteiras O Fifa não te dá Tua própria carta não? Eles davam a 99 Só que aí pararam Porque a 99 É tipo o full do 99 Era igual você ia no bombapete Colocasse o seu time Todo 99 E aí pô Meus carinha correndo Eu fazia muito isso As cartinhas do Fifa É as cartinhas do Fifa Já conheceu você e o Henrique De duplo um dia? Olha que história louca essa aí A gente jogou um pouquinho lá contra a Argentina Deu pra aproveitar um pouquinho Duas crias do Verdão E o moleque é sensacional Você se vê um pouquinho nele assim? Eu vejo na questão de vim da base Assim do Palmeiras Agora em questão como julgador Não Ele vem mais cedo Ele chegou na base No profissional com 15 e 16 15 irmãos Tava na Varsa Eu cheguei no Palmeiras em 2012 Final de 2012 Quantos anos você tinha? Eu tinha 15 anos O Henrique tem um potencial gigantesco Só tem 17 anos Eu acho que ele tá um Eu com 17 Ele com 17 Ele tá um patamar Assim Tem uns instrumentos Que Esse daqui zoou Você não é do pagode não? Ah eu Eu vou as vezes só Esse foi o pessoal do turma Do pagode Que me deu Mas ela eu toco um pouquinho só É mano Tá doido pra ver Tá doido pra ver, Gabriel Eu trouxe o Palmeiras te ama muito Sim Tá louco Você fez história É igual tipo quando tá na seleção com o Veiga Eu sou a cria do Palmeiras E ele é o ídolo Me considero como um menino que veio da base Conquistou Conquistei dois títulos lá Um brasileiro depois de 22 anos Então é algo muito significante Que legal É o pessoal da Pokestime me mandou Jogava bastante assim com meus amigos Hoje já com uma vida casada Tá diferente Eu não tenho toda a presença dele Não jogo tanto aqui não Você tem um espião também? Tem um espião Eu comprei Porque o Jorginho Ficou falando um dia lá no CT Ah mano Você já rodou pião? Eu falei Nossa eu rodava muito pião Aí eu achei esses daí Mas não é tão bom não Esses rodados Não é raiz esse daqui Esse não é raiz Raiz é o da risquinha né Você cortava aqui E usava todo o esmalte da minha mãe E era quase doido Aquele menino do beripo Ganhou muita coisa na carreira Tudo você conquistou Jesus 26 anos Pra falar a verdade Eu nem penso muito Eu vivo um dia de cada vez Hoje casado Muito feliz com a minha filha Focando muito mais no futebol Alimentação melhor E tá bem meu Tô bem Pode tocar aqui meu Pode tentar Que coisa linda Cuidado pra não quebrar o outro Mais estabelecido assim Mais maduro Mais tudo assim Eu tô muito feliz Não entendo Fiquei maluco Eu tive né Eu não Meu irmão Mas era meu Super Mario Já salvei três vezes Você colecionou algum também? Sim Esse é de 2018 Que tava aqui Você completou? Não Ô louco Jesus Tem que completar Mano Eu terminei de colar Esses dias aí Aí tava faltando figurinha Qual sonho você ainda tem Da tua vida Pra realizar profissionalmente? Eu acho que é Uma Copa do Mundo né Uma Champions League Você acha que dá? E o Alibertadores Pelo Verdão também Cara imagina Imagina Sim Eu acho que os três assim Mas tá Óbvio que dá Tem mais No mínimo aí Dez anos de carreira Então dá Que dia sensacional Gabriel Que sensacional Te conhecer mesmo assim Sabe Você abrir a porta Da sua casa pra gente Sempre fui muito teu fã Como jogador Como pessoa Agora muito mais Muito obrigado Torço muito por você Te desejo todo o sucesso Do mundo Mais ainda que você já tem Você tem uma carreira linda Uma pessoa brilhante Um cara sensacional Um baita de um filho De um marido De um pai agora Parabéns por tudo Você conquistou Você merece E você vai conquistar Muito mais Pela pessoa que você é Isso é um fenômeno Muito obrigado por hoje Amém De verdade Valeu pela visita aí Quando vier mais vezes Dá um salve Tem comida aí Tô com fome A gente Pedi pra preparar um negócio Pô É com salve Gabriel Tchau 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 Tchau